e quando surge ao viver de imponente galera que não for inscrito no canal se inscreva deixa seu like os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal é outro dia as pessoas perguntaram vá vá é para me inscrever no canal eu tenho que pagar alguma coisa não não paga nada para se inscrever ativar o sininho não paga nada deixar o like não paga nada tudo não paga nada e eu tenho vou trazer aqui uma grande notícia de vocês vou trazer em primeira mão aqui o rafael veiga é o rafael veiga está recuperado 100% e ele vai falar aqui no canal do vá vá grande abraço a todos aí rafael veiga fala aí ruim se machucar ruim ficar fora ainda mais me machucar num jogo né contra o Atlético aí no comecinho né jogo que todo mundo gosta de jogar mas é prefiro sempre olhar as coisas pelo lado bom podia ter sido pior né foi algo que não foi é tão grave consegui recuperar bem né o pessoal aqui deu todo o apoio desde o começo né então me sinto preparado né para voltar para ajudar independente de quantos minutos eu for jogar né tô tô buscando sempre sempre estar preparado é e estar disposto a fazer o que eu preciso para ajudar o time eu espero que esse tempo aqui prefiro olhar para o lado bom né no tempo que eu também descansei tava vindo numa sequência grande mas é isso é feliz por estar retornando e acredito que a gente vai conseguir conquistando coisas no ano o nosso time é um time que tem uma mentalidade muito forte a gente sabe que aconteceu no jogo ontem a perdemos mas isso não vai e não pode também influenciar o decorrer do ano né a gente aprovou outras vezes que a gente sabe lidar com situações adversas né inclusive com de São Paulo então é isso é esquecer o que passou ontem é no jogo é ver o que a gente errou ver o que precisa melhorar né e agora contra o Havaí depois a gente vai viver no jogo a jogo é porque é só assim que a gente vai alcançar o nosso objetivo